Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente vai começar esse vídeo de uma maneira diferente. Meu amigo Vinícius Furlan, nas apurações dele, fez um post falando ou tentando explicar, porque é difícil de entender, não que o Furlan não conseguiu, é difícil de entender, porque o Atlético não vai se movimentar nessa janela ou porque as movimentações vão ser extremamente discretas, mas pelo menos é o que o Furlan traz aqui. Eu acho que é um vídeo complexo, acho que mexe com a expectativa do torcedor, porque o torcedor estava esperando uma janela realmente impactante. Acho que o torcedor acabou levando muito a sério, e não que ele não deveria levar a sério, mas ele acabou levando muito a sério as promessas da diretoria. Então vamos tentar trazer aqui essa visão que o Furlan traz, essa explicação que o Furlan traz. Informação importante sobre o Atlético, mercado e as polêmicas. Nossa apuração é que o Atlético realmente não deve fazer nenhuma contratação envolvendo grandes investimentos nessa janela, pode inclusive, como bem comentado por muitos, se quer contratar. E há um motivo para isso. O clube buscará apenas oportunidades de mercado, ou seja, contratações por empréstimo, que podem envolver pagamento para tal e jogadores livres. Ou seja, a famosa oportunidade de mercado, mas assim, pelo que me falaram, o feedback que deram para a comissão técnica é não esperem ninguém, assim. Não devemos contratar ninguém. Eu continuo bancando essa informação. Nesses moldes, o clube jamais parou de procurar jogadores. O clube entende que já realizou investimentos pesados em 2024, próximo de R$ 76 milhões investidos em transferências. Da mesma forma que entende isso, entende também que muitos erros foram realizados, visto que nenhum contratado, tirando Gonzalo Maestriani, conseguiu performar em um nível minimamente aceitável. Tem um ponto de desgordância muito forte quanto a isso. A tendência é que tenhamos uma bela limpeza, para não dizer encerramentos de ciclo nessa janela e na praça. Eu não vou ficar alimentando isso, porque sei que o Atlético tem uma grande dificuldade. Aí o Furlan trouxe aqui alguns números, para a gente dar uma olhada também. Andrei. Aí eu vou falando para vocês, porque ficou ruim a diagramação ali. Andrei custou R$ 700 mil, O Matheus Gamarra R$ 17.200, Romeu Benítez R$ 14.800, Leonardo Godoy R$ 14.500, Lucas Diório R$ 10.800, Gonzalo Maestriani R$ 9.800, Filipinho R$ 7.000. O que eu falo R$ 7.000, então é uns R$ 7.000.000, né? R$ 7.500.000, R$ 17.000.000, R$ 14.000.000, enfim. Acabei falando errado. Quem dera se fosse só esse dia? Talvez se fosse só R$ 17.000, o Trazeu Gamarra, o Atlético, estaria realmente contratando. Vamos lá para a parte da opinião, né? É a informação do meu amigo Vinícius Furlan, pessoa que eu confio plenamente, inclusive a gente cansa de apurar junto. Tem alguns pontos de discordância que eu tenho por parte do clube, nem por parte do Furlan. Da mesma forma que entende que fez grandes investimentos, o Atlético entende que muitos erros foram realizados, visto que nenhum contratado, tirando o Gonzalo Maestriani, conseguiu performar em um nível minimamente aceitável. Eu acho que se o Atlético está usando o fato do Godoy não ter desabrochado, se o Atlético está usando o fato do Gamarra não ter desabrochado, do próprio Maestriani não ter desabrochado, a culpa é do Atlético. A culpa é do Atlético que trouxe jogadores soltos em relação ao modelo de jogo. A culpa é do Atlético é que também não tomou uma decisão correta em relação a quem comanda essa equipe. A culpa é do Atlético em relação a não ter dado o mínimo de suporte para esses caras chegarem no cenário organizado. Gente, eu falo isso quase que todo dia aqui. reforço não é uma situação ou contratação, o que seja. Contratação não é um anjo que vai cair do céu no CT do Caju e esse anjo vai jogar a partir do nada. Jogadores precisam do coletivo. Tem uma frase que eu quero abolir, é que foi individualmente potencializado. Enquanto a gente pensar que individualmente potencializando as peças e não coletivamente potencializando as peças, a gente vai chegar a algum lugar, a gente vai continuar chegando a lugar nenhum. Comemorar seis bons jogos do Julimar, comemorar cinco bons jogos do Canobi, comemorar quatro bons jogos do Coelho, seis bons jogos do Zapele, quatro bons jogos do Filipinho, vai fazer a gente entrar numa espiral que é não entender que isso faz pouquíssima diferença. A partir do momento que a gente não tem um coletivo. só expõe o trabalho do treinador quando a gente fala pontualmente de jogadores crescendo e não da cara de um time do Atlético. E não de uma identidade de time do Atlético. Então, pra mim, os reforços não renderam, como os jogadores que estavam no clube ano passado não renderam, e acho que isso tem explicação. O clube não fez por onde esses jogadores renderam. O clube não fez por onde esses jogadores terem o mínimo de suporte tático-técnico pra que esses jogadores dessem uma resposta, beleza? A minha opinião, pelo menos, é essa. Agora, tem outros pontos aqui. A tendência é que tenhamos uma bela limpeza, pra não dizer encerramento de ciclo nessa janela. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas tem jogadores ali que, cara, assim, se o Eric for mandado embora, se o Pablo for mandado embora, se o Selakém for negociado, pra mim não tem problema nenhum. Se o Atlético ano que vem for um time 100% reformulado, eu não vou me sentir incomodado. Obviamente, depende da reformulação dos jogadores que chegaram. Mas vai depender muito mais dos jogadores que chegarem do que dos jogadores que saírem. Então, se o Atlético, ele tá realmente disposto a fazer uma reformulação, talvez seja necessário. Ou é necessário. Não tem problema dizer que é necessário. O grande ponto é quem vai tocar essa reformulação. A gente vai querer jogar como? Os jogadores vão chegar com que perfil? Qual é a identidade que o Atlético quer pra tocar essa reformulação? Se for contratando ala caralho, o Atlético não vai chegar a lugar nenhum. O Atlético não vai chegar a lugar nenhum novamente. Assim como a reformulação de 23 pra 24 foi em vão e hoje o clube mais se lamenta do que comemora, porque não tinha uma cabeça pensante, e desculpa, não vai ser o pessoal do scout, não vai ser o Márcio Lara, os profissionais capazes de tocar uma reformulação como essa, que é uma reformulação necessária, que é uma reformulação pesada, vai dar errado novamente. Eu já adianto a vocês. Vai dar errado novamente. O clube entende que já realizou investimentos pesados em 2024. Eu até considero que sim. Próximo de 76 milhões de reais. Eu volto a dizer, eu ainda tenho alguma esperança de rendimento do Gamarra, eu ainda tenho alguma esperança de rendimento do Godói, eu acho que o Mastriani pode render mais, eu tô curtindo de hora, eu acho que a gente ainda vai sentir o impacto do Filipinho. Eu acho que se num primeiro momento a gente não teve o impacto dessa janela como a gente imaginava, em breve, eu acredito ainda no crescimento desses jogadores, sabe? Eu acho que o próprio Varini é um personagem muito importante pra fazer esse Atlético crescer, o próprio Varini é um personagem muito importante pra fazer essas peças que chegaram, não tiveram esse suporte, e agora parece que estão meio soltas dentro do elenco do Atlético, terem um crescimento ainda maior. Ah, Thiago, você tá botando muita expectativa no Varini. Cara, é quem tá ocupando um cargo de suma importância hoje, né? É quem tá ocupando um cargo de suma relevância hoje. Então, se eu não botar expectativa no Varini, eu vou botar expectativa em quem? Quem tá assumindo basicamente o departamento de futebol do Atlético ao Varini. E só pra terminar, é importante dizer que é um absurdo a decisão do Atlético não contratar. O Atlético tem brechas claras no elenco, tem posições que precisam e precisam muito, zagueiro, primeiro volante. E é uma decisão que, beleza, o Tio Pet já gastou muito dinheiro, o Tio Pet vai ser mais comedido, e ele tem essa visão um pouco mais cautelosa de mercado. Mas ele tá vulnerabilizando um momento que era de sprint até o final da temporada. O recado que ele dá não contratando é a gente não acredita muito nessa reta final de centenário. E eu prometi que eu não ia usar o termo de centenário nessa reta final de ano. Então, a partir disso, vamos ver como o Atlético vai tocar. Se o Petrário não acredita, é difícil a gente acreditar. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é importante ressaltar. Foi uma decisão completamente absurda não querer contratar. O Atlético pode se virar, o Atlético pode reagir nas Copas, o Atlético pode chegar longe nas Copas, o Atlético pode se classificar pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, isso aí eu não tenho dúvida. Mas, no mundo ideal, mas no mundo coerente, mas no mundo onde ele pensa em dar um suporte pra que o Barini faça um grande trabalho, isso passaria, pelo menos, em três reforços. Principalmente pro setor defensivo. O Petrário, eu acho que ele tem noção disso. Eu acho que o Petrário, ele tá tentando passar um recado interno, que é, isso aqui não é bagunça. Só que o grande ponto é, não contratar também faz parte da bagunça. ou, pelo menos, eu acredito nisso. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.